Bom dia! O almoço, na verdade. Tá no restaurante. Boca, viu? A boca pra eu não quebrar a sua boca e partir pra uma laça descer, o sangue descer, viu? Parta! Parta que eu parto a sua. Cadê o almoço? Cadê o almoço? Tá no restaurante, você botou alguma coisa aqui dentro? Bora! Cadê o almoço dessa casa? Tá. Você vai achar almoço na sua casa. Sama, 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 miudinho. Sama, miudinho. Sama, miudinho. Eu disse, sama, 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 miudinho. Tá miudinho. Rapaz, você vai quebrar o muro, véi. Ele pula o muro. Ele pula o muro. Ele pula o muro. Ei, mas eu tô falando sério com você. Deixa ele, viu? Deixa ele. Você começa a se amostrar. Quando você vê, véi. Quando você vê, véi. Eu vou escovar aqui, meu bem, minha amiga. Eu vou escovar uns dois com essas covas. É, é a escova do menino, viu, péu? É, a escova do menino, viu, péu? Tô logo avisando, péu. Desse porcaria com seu mau alho, tu, péu. Escova o seu. Ai, tá sendo covado dele agora. Não, mãe! Ô, Ben, quer ir pra rua com o tio pra ver mulher? Quer? Quer, meu filho, quer ir pra rua ver mulher? Sim. Quer, meu filho, meu filho, quer, né? Vita essa... Você quer ir pra onde, Benjamin? Ele quer mensajar. Você quer ir pra onde? Ali. Hã? Ali, ele quer ir ali. Ali? Eu vou dar o ali. Ele quer ir ali comigo. Vê se sua cara que você não tem idade. Você quer ver mulher? Quer. Vou botar na fita dele na novinha. Vou botar na fita dele na novinha. Bota ele no colégio particular, cara. Por que você não bota? Não, não tô sem condições, meu bem. Minha cabeça roteou. Em meu peito, a saudade explodindo de nenhum cão. Você também se assustou, seu namorado saco. O nosso amor é um fio de alta tensão. Ainda bem que ele viu, antes de alguém lhe falar, que eu senti uma fonte, mas entre você e eu, sabiamente sumiu. Tô aqui pra pegar o que é meu. Tá aqui vindo o que é o Vicente, é? Tá pra enxergar, 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 enxergar. Que talento é esse? Morrível. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você vai só dar certo com alguém, amor meu. Quando o seu namorado for eu. Já descansa quando a gente casar.